Música Sim, eu sei Sou a tua voz E o coração E a tragissão O coração Sou por nós E o mar azul Sem te abandonar E este mar azul Porque eu vou A qualquer lugar Sou por nós Já nasci É assim Filho Nosso amor É intertural É em ti Nosso amor É intertural É em ti É em ti Filho Porto! 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 Porto!